Será que o Fustec se tornou o grande vilão da programação? Nos últimos vídeos que vão ficar aqui na descrição, nós falamos muito sobre a questão do mercado, como é que estão as vagas aí, e que o profissional Fustec está sendo cada vez mais requisitado no mercado. E nesses vídeos nós tivemos muitos comentários de pessoas criticando o programador Fustec, outras querendo saber como ser Fustec, e no vídeo de hoje nós vamos debater essa questão do Fustec. E antes da gente entrar nessa discussão, já se inscreve no canal, deixe seu like, e coloca aqui nos comentários o que você acha. Fustec é vilão ou não? Então vamos lá, para a gente começar, vamos entender primeiro o que é o programador front-end. Fustec. Ih, rapaz, como é? Antigamente, não tinha essa de programador Fustec, era programador e ponto. Então para a gente começar a entender isso, a gente tem que ter a ciência que a programação é dividida em duas áreas. A parte da interação do usuário, da parte visual da tela que o usuário consegue manipular, que é a parte do front-end, e a gente também tem a parte do back-end, que é a parte que o usuário não tem acesso, onde fica as regras de negócio, onde fica toda a codificação no teu sistema. E o programador Fustec nada mais é do que a junção dessas duas áreas da programação. É o cara que consegue atuar dos dois lados, do front e do back. E essa nomenclatura de Fustec, ela começou a ganhar força, muita força em 2010, depois do surgimento do Node. Caralho, o que é o Node? O que ele faz? Vamos lá, o Node. Qual é o papel do Node na programação? O Javascript, desde sempre, foi uma linguagem front-end. Não era possível codificar em Javascript do lado do back-end, do servidor. Então, com a criação do Node, o cara que trabalhava com o Javascript no front-end, ele começou a trabalhar com o Javascript no back-end. Cara, e a partir daí que essa nomenclatura Fustec se consolidou no mercado, todo mundo quis se tornar Fustec. Até programadores que não tinham conhecimento do Javascript, tinham conhecimento apenas do HTML e CSS, começaram a se autodenominar o programador Fustec. Bastava o cara saber alguma linguagem de programação back-end e o HTML e CSS. Eu, quando virou essa nomenclatura de Fustec, a primeira coisa que eu fiz no meu curso foi mudada, programador Fustec. Eu também, a primeira vez que eu vi esse termo Fustec, eu falei, meu irmão, quero ser esse negócio aí. Nossa, a da forada que está se metando. Sabia, não? Atualmente, a programação de alto nível do mercado, hoje em dia, o cara não tem mais essa questão do HTML e CSS. Tem diversas outras tecnologias que precisam saber para se tornar um programador de fato Fustec. Quando criaram o aluno, o React e o JS. Aí sim, os caras, sabe, pelo menos uma dessas tecnologias, ele pode ser considerado um programador Fustec a partir do momento que eles saibam as linguagens de back-end também. Mas, cara, eu estou vendo muita gente reclamando lá nos comentários dessa questão do Fustec, que virou um problema, que as empresas estão exigindo muito. Dificuldade. A gente tem dois grandes problemas nessa questão do se tornar Fustec, são as empresas e os iniciantes. Pelo lado da empresa, cara, se torna um grande problema porque hoje a empresa acha que isso é um padrão de mercado. Todo programador tem que saber, tem que ser Fustec. Porque antigamente você contratava um programador front-end ou se contratava um programador back-end. As empresas começaram a ter isso como, tipo, ah, não, dá para trabalhar aqui, você vai ter que saber os dois. E além disso, cara, eles estão querendo pagar a mão de obra muito barata para o programador que sabe muito. Que coisa absurda. Em contrapartida, aí vai do problema do cara que está querendo entrar no mercado de trabalho. Muitas das vezes, o cara não tem essa expertise toda nas duas áreas de programação. Ou o cara aprendeu front-end ou o cara aprendeu back-end. E aí a empresa está cobrando as duas tecnologias para o cara. Então o cara não consegue se candidatar de vagas porque não tem, está faltando conhecimento, sacou? E isso tudo está gerando um terceiro problema que é o programador que está estudando, está iniciando a carreira e está querendo colocar um monte de tecnologia no currículo dele e ele não está preparado ainda. Ele não está com uma base sólida de estudo. Ele está pegando o React e colocando aqui sem ver JavaScript e algoritmo. Ele está pegando o Flutter sem ter uma base de Dart e algoritmo, sacou? Então o cara está colocando o framework na frente da base que é o algoritmo e a linguagem de programação. Então a forma de estudar está um pouco errada. Às vezes por esse desespero de ter que ser Fustec. Deixa eu ver se eu entendi. O programador Fustec acabou gerando três problemas, né? As empresas que estão pedindo muito. Acertou. A galera iniciante que não está tendo oportunidade de entrar no mercado porque ainda não tem todas as stacks que as empresas pedem. Acertou. E o terceiro problema é que o cara está tendo que colocar muita tecnologia em cima de uma base ruim para ele tentar se candidatar a essas vagas. Acertou. Miserável. Então o Fustec é um vilão para o programador? Cara, não é que o Fustec é um vilão para o programador. Se o programador se tornar um Fustec, ele vai também abrir leque de oportunidade para ele. Então não é de tudo ruim. Na verdade não é ruim. Ser tornado um programador Fustec é uma coisa boa. E além disso, cara, é a parte mais interessante que eu vejo assim do programador Fustec. É o cara conseguir montar um projeto sozinho, do começo ao fim. Ele consegue criar uma aplicação back-end e ele consegue criar uma aplicação front-end que se comunicam. Então essa é a parte mais interessante. O cara que está completo, ele consegue bolar uma solução sozinho. Se tornar um programador Fustec é o caminho que você vai ter que seguir. É a forma que você tem que buscar para progredir na sua carreira de programador. É, tá bom. Então vamos lá. Na prática, como é que você vai se tornar um programador Fustec? Cara, a gente recomenda você começar pelo HTML e pelo CSS. Porque não são linguagens de programação. Uma é linguagem de marcação e outra é folha de estilo. Para você utilizar o HTML que você vai construir. Então quando você pega essas tecnologias primeiro, você ainda não tem nenhum raciocínio lógico. Você começa a ter uma intimidade com código, com editor de texto, com prática de escrita de código. Então é uma parte que não te exige muito raciocínio lógico. Conseguiu aprender o CSS, aprender o HTML, criou seus primeiros projetos, primeiros sites e tudo mais? Sim. Chegou o momento de você começar a aprender algoritmo lógico e exercitar o raciocínio de programação. É a parte que você vai começar a aprender os conceitos, as estruturas, a definição de variável. É toda a parte de começar a codificar. Você vai começar a codificar através do algoritmo, que é o Portugal. Que é uma pseudo linguagem totalmente em português. Para você exercitar essas questões de estrutura de condição, estrutura de repetição. Se você pular essa etapa do algoritmo do Portugal, quando você escolher a tecnologia, você vai ter que trabalhar com duas coisas. Que é a sintaxe da linguagem que você escolheu e mais esses conceitos que são o fundamento da programação. Cara, isso é uma verdade. Porque eu vi isso. Eu precisei aprender o Portugal primeiro. Para agora, na hora que eu estou aprendendo uma linguagem de programação, a minha única preocupação hoje é só com a sintaxe. Então, é muito útil você aprender o Portugal para você ter uma boa base de lógica. É, o Eric venceu todas as setups que a gente falou. Inclusive, a gente tem a saga do estagiário, que foi todos os passos que a gente fez com ele, que a gente também vai deixar aqui na descrição para você conferir. Então, agora o Twistec já tem algumas tecnologias. Que é o HTML, o CSS e o algoritmo. Que é a base da tua programação. O que você vai fazer aqui agora? Vai escolher uma primeira linguagem para você começar a ter o contato. A gente vai te recomendar o JavaScript. Por quê? Lembra lá no começo do vídeo, que a gente falou que você consegue programar no front-end e no back-end com o JavaScript? E por questão de mercado, né? Porque o JavaScript é muito pedido em diversos tipos de vaga. Então, cara, até aí é muito básico, tá ligado? Se você não pode dar o próximo passo, se você não tiver isso muito bem resolvido. Consolida os teus conhecimentos nessas quatro primeiras tecnologias, né? O algoritmo não é uma tecnologia, mas vai te servir como base. Então, HTML, CSS, JavaScript e algoritmo. Foca bastante no teu conhecimento nele, porque a partir daí, as coisas vão começar a ficar mais fáceis para você. Então, está com isso tudo bem estruturado, vamos dar o próximo passo da tua carreira. Que agora tem o momento de escolha, né? Qual caminho você vai seguir primeiro? O back-end ou o front-end? Porque não tem como você estudar as duas tecnologias ao mesmo tempo, né? O full-tech é quando você sabe o front-end e sabe o back-end. Você está no momento de escolher qual você vai aprender primeiro. Então, como você já viu HTML, CSS e JavaScript, você está muito mais próximo da carreira front-end. E a tecnologia que a gente vai te recomendar para você começar a tua carreira front-end é o React. Porque o React já vem com a base do JavaScript. Então, aí, cara, é a mesma coisa. Estuda, cria projetos, consolida o teu conhecimento. Se torna um bom programador front-end de React. E aí, sim, depois que você tiver essa base do React sólida, você vai pensar na carreira back-end. E qual tecnologia escolher lá na carreira back-end? Lembra do JavaScript? Ele também é a base do Node, que é uma tecnologia de back-end. Obviamente, você vai escolher o Node para aproveitar toda essa bagagem que você está construindo na tua carreira. Mesma coisa, vai consolidar o teu conhecimento em Node. Não vai botar outra coisa na tua cabeça se você não tiver consolidado o Node. E a DevMid está aqui para te ajudar a construir essa base sólida. Aqui na plataforma, a gente vai ter muitos exercícios. A gente vai ter projetos práticos que você vai construindo junto com a gente, o sistema. A gente vai ter o suporte que ele vai te orientar em qualquer dúvida que você tiver no teu percurso inicial e final. E, além disso, a plataforma é toda gamificada. Para quê? Para a tua experiência melhor possível. Para você estudar de uma forma que te agrade estudar. Não seja tudo chato. Então, a gente gamificou a plataforma toda para se tornar mais motivante para você. Então, cara, vai lá. A gente vai deixar o link aqui embaixo na descrição. Faz o teu cadastro. Tem sete dias gratuitos para você testar e ver tudo isso que a gente está falando. Depois que você tiver tudo amarradinho, você já pode ser considerado programador full stack completão, pronto para estar no mercado de trabalho e conseguir qualquer vaga disponível por você. Então é isso, galera. O full stack não é bom, não é ruim. Ele é inevitável. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Valeu, um beijo! E esse foi o nosso vídeo de hoje. E esse foi o nosso vídeo de hoje. E esse foi o nosso vídeo de hoje.